Companheiros e amigos, estamos reunindo todos os brisolistas, PDTistas, hoje dia 6 de setembro. Vamos nos reunir na data aprovada, o dia 25. Se for necessário, podemos até antecipar que a situação está muito difícil e desembarcar, abandonar de vez a campanha do senhor Guano, que fracassou, está muito mal, perdido, desorientado, gastando muita verba com esse marqueteiro João Santana, não está dando resultado. Seu círculo de assessores são garotos despreparados, discurso despreparado, discurso político despreparado, tomado de arrogância, vaidade e vendo o fracasso. Então vamos evitar logo esse constrangimento, nós brisolistas, PDTistas, históricos, e vamos nos organizar. Eu tenho meu WhatsApp aqui, tenho meu canal, Capitão Léo, primeiro, brisolista histórico. Vamos tentar, vamos tentar não, nós vamos fazer uma reunião, mas vamos tentar antecipar. Eu tinha deixado dia 25, mas talvez a gente faça uma reunião grande antes aqui em Copacabana, um ato simbólico de desembarque e vamos escolher para onde nós vamos, todos nós juntos podemos definir essa eleição no primeiro turno. forte abraço a todos. Leonardo Ribeiro, Capitão Léo, aqui de Copacabana, dia 6 de setembro. Muito triste com o caminho que tomou a campanha do Silicone, o fracasso que foi essa campanha e até triste ter apoiado no início. Muito ruim, muito ruim. Vamos organizar. Forte abraço a todo mundo, mantemos contato. Forte abraço a todo mundo.